Música Eles atravessaram o Oceano Atlântico e vieram para o Brasil ajudar na construção desse país. Estamos falando dos cabo-verdianos, os imigrantes africanos que vieram para Santo André a partir da década de 50 e que hoje tem no Brasil a maior comunidade deles aqui na nossa cidade. Amigos de Cabo Verde, muito obrigado de vocês participarem do nosso programa. Estamos recebendo a visita de José Augusto do Rosário, ele é presidente da Associação Cabo Verdiana de Santo André e administrador financeiro. E é estudante de biologia, Selma Margarida Fortes Neves, que estuda na Fundação Santo André e é vice-presidente da União dos Estudantes Cabo Verdeanos em São Paulo. Isso. Que programa bonito falar de um... a gente costuma falar de italiano, esse ano de japoneses, né, o centenário dos japoneses, são grandes colônias, mas de repente aqui em Santo André é organizada uma colônia de cabo-verdianos. É verdade. A princípio, nós é que agradecemos a oportunidade de poder passar um pouquinho para o público o que é cabo-verde, um pouco da nossa cultura, para que as pessoas possam ter noção de que cabo-verde, de fato, contribuiu de uma forma muito significante para o desenvolvimento tanto da cultura quanto do povo brasileiro, mas é um fato muito pouco conhecido. E nós, da Associação Cabo Verdeana, temos nossa sede em Utinga, na Avenida Nova Iorque, ali nós fazemos manifestações culturais para resgatar um pouco e trazer essa cultura cabo-verdiana para a nossa comunidade. José Augusto, quantos cabo-verdianos moram, atuam, trabalham aqui em Santo André e no Grande ABC? No último censo de 2005, nós contamos 382 imigrantes, mas a nossa comunidade ainda é composta pela segunda e terceira geração, portanto, filhos e netos, e também pelos estudantes que vêm trazendo cada vez mais de cabo-verde um ar fresco da nossa terra. Que é o caso da Selma Margarida, estudante de Biologia. Selma, você, quando chegou aqui em Santo André, falaram que você vai estudar lá na Fundação Santo André. Foi difícil chegar na Fundação Santo André? Não, não. Quando a gente chegou aqui bem no aeroporto, a gente já tinha, vou dizer, os pioneiros aqui, os estudantes pioneiros, que foram eles que nos receberam. Então, não foi difícil. Eu cheguei aqui, foi recebida numa casa, muito bem pelo sinal, que já era uma república de cabo-verdianos. Aí, foi bem fácil e bem acolhida. São várias repúblicas, imagina? São várias repúblicas que estão concentradas na Avenida Príncipe de Gales, no bairro Príncipe. Pertinho da Fundação Santo André? Bem pertinho da Fundação Santo André. E você veio há cinco anos, para estudar? Para estudar. Para estudar. Já tinha vaga, eu cheguei aqui, fui direto para a faculdade. Então, você está quase se formando. Esse ano, se Deus quiser. Tá certo. E, claro, que vocês tiveram o apoio da Associação Cabo Verdeano. Eles foram praticamente o principal, a ligação com a Fundação, que eles conseguiram a vaga para a gente e a gente conseguiu vir para cá. José Augusto do Rosário. Quem foi Antônio de Oliveira? O senhor Antônio de Oliveira, de saudosa memória, foi o primeiro imigrante, que nós temos notícia, né? Que veio para a região nos anos 50. E a comunidade começou a crescer em torno desse senhor, aqui no ABC, vindo para trabalhar nas indústrias. O ABC começou a se transformar num polo industrial, oferecendo empregos. E Cabo Verdeanos começaram a vir, tanto diretamente de Cabo Verde, quanto de Santos, onde eles trabalhavam na zona portuária. Abandonaram o porto e vieram trabalhar nas indústrias aqui do ABC. O senhor Antônio, especificamente, ele atuou em que área? O senhor Antônio trabalhava numa empresa de terraplanagem e ele era originário da ilha de Santantão. Infelizmente, ele já faleceu e não deixou herdeiros aqui no Brasil. Se a gente percorresse os arquivos das indústrias, da indústria automobilística, das grandes indústrias do ABC, nós vamos encontrar lá outros Antônio de Oliveira, Naturalidade, Cabo Verde. Aí é uma questão muito interessante. Se formos pesquisar, vamos encontrar vários Cabo Verdeanos registrados com nacionalidade portuguesa. Porque, até 1975, nós éramos colônias de Portugal. E, enquanto colonizados, nós nos registrávamos como portugueses. De 1975 para cá, é que aí sim começaram a ter registros como Cabo Verdeanos. Mas, empresas já grandes daqui do ABC, como a Firestone, a Swift, a Mercedes, a Volkswagen, todas essas empregaram vários Cabo Verdeanos que vieram trazer mãos ao trabalho que aqui se oferecia no ABC. A conquista da autonomia, da independência de Cabo Verde, foi difícil? Olha, sim, porque ela... Portugal não queria abrir mão. Não, porque, na verdade, todas as colônias começaram a se manifestar pró-independência quase que simultaneamente. E, da mesma forma, Cabo Verde, nos anos 60, já com a Milcar Cabral. Cabo Verde não tinha muito o que oferecer, a não ser o fato de ser um ponto estratégico no Atlântico. Mas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que eram colônias mais ricas, como se manifestavam naquela altura, o que acontecia? Portugal não queria abrir mão de Cabo Verde para não dar, para não abrir espaço também para as outras se manifestarem mais efetivamente. Mas, de qualquer forma, até 1975, quase todas as colônias ficaram independentes. E Portugal, infelizmente, já não tem mais nada nessa região. Herdou o sotaque. De fato. Porque a Selma está há cinco anos, e você está há mais de 40 anos. Já, já. Quando que você veio? Você veio menino para cá? Eu vim para o Brasil com três anos, no ano de 63. Morei os meus primeiros 19 anos em Santos, e depois, em 81, viemos para Santa André. E para a região de Utinga? Exatamente. Utinga, Camilópolis, Vila Lucinda, Vila Clarice. O segundo sub-distrito de Santo André. A colônia está centralizada nesse pedaço. Olha, eu tenho muitas perguntas. Uma que a gente teria que colocar, quando você colocou assim, Cabo Verde é bem perto do Brasil. Sim, sim. Quer dizer, está para a África, o que o Natal está para o Brasil. E está três horas e meia de Fortaleza, de avião, você está em Cabo Verde. Fortaleza. De Fortaleza. A Cabo Verde, três horas e meia, nós temos dois voos semanais, diretos, para Cabo Verde. E é um ponto, de fato, é um ponto estratégico, inclusive, para a distribuição para os outros países da África. Dali de Cabo Verde você vai à África do Sul, vai para Angola, vai para... No tempo do descobrimento oficial do Brasil, já era ponto de passagem das caravelas? Sim, já. Cabo Verde foi descoberto em 1460 pelos portugueses. E naquela altura não havia habitantes no arquipélago. O que fez o português? Trouxe africanos, trouxe europeus, e ali se deu a mistura, a miscigenação, de onde nasce o crioulo, que é o nativo, o indivíduo que tem origem no arquipélago de Cabo Verde. Mas, antes disso, a história já faz referência ao arquipélago, quando o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras que fossem descobertas a oeste, aos portugueses e a leste, aos espanhóis. E depois, então, Cabo Verde serviu como ponto de reabastecimento para todas as rotas de descobrimento. Se você for na história, você vai verificar que Cabral esteve lá, Colombo esteve lá, Fernando de Magalhães esteve lá. Todas as rotas, Vasco da Gama passou por Cabo Verde, O lado mais triste é o lado da escravatura. E esse é um tema que nós vamos tocar no próximo vlog. Até já.